Falando da lesão, né? A lesão, ela é um estressor que influencia muito nas suas emoções, nos seus pensamentos, né? Um atleta, ele precisa estar concentrado. Ele precisa estar concentrado no treino, ele precisa estar concentrado na noite de sono, ele precisa estar concentrado na alimentação, ele precisa estar concentrado na maneira que o treinador quer que ele jogue ou na maneira que ele tem que jogar contra o adversário que ele vai jogar amanhã, que ele vai enfrentar. E quando você tem uma dor, essa dor, ela é um estímulo muito poderoso para desviar a sua atenção e fazer você ter pensamentos inadequados, né? Negativos. E isso vai colocando você dentro de uma série de transtornos psicológicos, né? Uma série de quadros clínicos muito severos, né? Que dependendo da profundidade e da maneira como isso é explorado, é impactante para o indivíduo. Não chega mais nem na parte do atleta, porque essa parte aí, ela fica secundária dentro de um quadro de depressão, dentro de um quadro de ansiedade, dentro de um quadro de pânico, motivado por uma lesão, por uma dor que ocorreu quando você estava praticando um esporte. Obrigado.